Hoje eu vou falar como você pode ter uma iluminação prática e mais criativa para os seus vídeos. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e hoje eu vou falar para vocês uma forma que eu encontrei de deixar os meus vídeos um pouco mais criativo, usando uma iluminação simples, prática e barata, né? Eu estou falando então da lâmpada Tachibra TKL RGB 9W. Não, não estamos sendo patrocinado pela Tachibra. Podia, né? Mas não. Ela tem controle remoto para fazer alteração de cores, de todas as funções que ela permite. As alterações de cores é feita sobre a variação do RGB. Tem o azul, o verde e o vermelho. E ela transita então nas variações dessas três cores, né? Do azul ele vai modificando a cor, do verde mesma forma e vermelho também. E ela tem ainda também a função de cor branca, que é bem forte por sinal. A temperatura de cor desse branco é 4000K. Tem função de desliga e liga pelo controle remoto. E ela também tem algumas funções, né? No próprio controle, já pré-programada, tá? Para você escolher de acordo com a senha, com o vídeo que você quer fazer. Tem a função de flash, que ela vai ficar um segundo praticamente alterando entre todas as cores disponíveis. Tem a função strobe, que ela vai passar por todas as cores também, fazendo essa frequência de como se fosse um strobe mesmo. Tem a função de smooth, que ela vai fazer também a transição por todas as cores da lâmpada, mas de uma maneira bem suave de uma para a outra. E tem a última opção, que é o mode, que cada vez que você clicar nele, ele vai alterando a cor, até você achar uma que te agrade e combine com a sua cena. No próprio controle, também tem a função de dimmer, né? Onde você pode deixar a lâmpada mais fraca ou mais forte. Será que deu para ver aqui? Vamos ver no branco. Fraco, para mais forte. Então, essa é uma maneira bem prática que eu encontrei, para dar uma decorada no ambiente. Eu utilizo também alguns trabalhos de vídeo, né? Deixo uma luzinha assim, só de uma forma decorativa, para ajudar na composição. E eu achei bem bacana pela praticidade que ela tem, porque para utilizar ela, né? Ela é uma lâmpada comum, de soquete E27, tá? E para utilizar ela, eu utilizo esse adaptador, que ele é soquete E27 e plug para tomada. Então, eu pego uma extensão ou em qualquer tomada que tiver no local, só faço a conexão do plug e aí encaixo a lâmpada. Já liga, posso fazer a utilização dela com essas cores para ajudar na criatividade do meu vídeo. Em qualquer loja desses, de departamento, de casa, de construção, você encontra. Também dá para comprar pela internet. O valor que eu paguei foi R$60,00. Então, eu acredito que é um valor bem baixo, porque ela pode oferecer pela praticidade que ela tem. É isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão para a gente trazer aqui para o canal, deixe aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Valeu!